O ano era 1553 e Lady Jane Grey era coroada rainha da Inglaterra. Porém, Lady Jane Grey não permaneceu rainha da Inglaterra por muito tempo. Seu reinado durou apenas nove dias, pois ela foi condenada à morte por traição à coroa e Jane ficou conhecida até os dias atuais por rainha dos nove dias. Mas e se a história de Lady Jane Grey fosse diferente? E se ela tivesse a chance de ter um destino diferente? Pois é o que nós vamos ver nessa mais nova produção de época do Prime Video. A mais nova série do streaming é baseada em um livro de mesmo nome de três autoras. Cynthia Hand, Brody Ashton e Jodie Meadows. Bom, e nesse livro aqui, elas irão recontar a história de Lady Jane Grey. Já tem outros dois vídeos aqui no canal onde eu falo um pouco mais sobre o livro, sobre a adaptação e tudo mais. Se você se interessar, assim que você terminar de assistir essa análise, você não perde tempo e corre para assistir a estes outros dois vídeos sobre My Lady Jane. Mas é importante dizer que este vídeo aqui pode conter algum spoiler ou outro, tanto do livro quanto da primeira temporada de My Lady Jane. A série foi disponibilizada no streaming do Prime Video no último dia 27 de junho e contém oito episódios dessa primeira temporada. Episódios estes que variam ali entre 48 minutos, 55, 56 minutos de duração. Eles são muito bem intercalados. My Lady Jane conta a história dessa jovem da alta nobreza que teve um casamento arranjado pela sua mãe. Ela deveria se casar com um jovem completamente desconhecido e que tinha uma fama muito ruim, diga-se de passagem. Mas esse casamento era muito necessário, afinal de contas, a família da Jane estava falida, o pai dela havia falecido recentemente, deixando apenas dívidas, né? Eles tinham uma propriedade muito boa, propriedade essa que a mãe dela não abriria mão de jeito algum. Então, esse falecido deixou para a família apenas a casa onde elas viviam e algumas dívidas para as mulheres dessa família. Acontece que a mãe da Jane, ela era uma mulher muito argilosa e que não fazia cerimônias para conseguir aquilo que desejava. Que era dinheiro, poder, status. E para continuar tendo essa posição, ela deveria casar ali a sua filha mais velha com um homem de posses. E assim foi acordado. E apesar da situação difícil que a família enfrentava, Lady Jane Grey ainda tinha algo que era muito cobiçado, o sangue real. Afinal de contas, ela era prima do rei Eduardo VI da Inglaterra. E bem no primeiro episódio da série, nós vemos que esse casamento, ele foi arquitetado pela Lady Frances, que é a mãe da Lady Jane. E a Lady Frances, ela é a primogênita da rainha Maria Tudor, que era a rainha consorte da França, irmã do rei Henrique VIII, que é pai do rei Eduardo VI. Daí esse parentesco da Jane com o rei Edward da Inglaterra. O jovem com o qual a Jane deveria se casar era o Guilford Dudley. E ele, aparentemente, tinha todo esse dinheiro que a família precisava. Enfim, eis o background da história que nós temos aqui. Como vocês podem perceber, é um background totalmente histórico, né? Totalmente inspirado mesmo na vida da real Lady Jane Grey. Mas nós temos um porém aqui nessa história. Porque aqui nós temos um drama histórico, mas também recheado de elementos fantasiosos. Afinal, a história dessas três autoras, que serviu de base para a criação da série do Prime Video, é uma história de fantasia. Nós continuamos presentes na mesma época citada aqui nesse vídeo, lá na época história da Lady Jane Grey, porém, com a edição desses elementos fantasiosos. Aqui nós temos um mundo que é totalmente dividido por verdáticos de um lado e etianos do outro. E o que seriam esses etianos? Bom, seriam pessoas que têm o poder de se transformar em animais. Mas essas pessoas, elas não são muito bem vistas pela sociedade. Na verdade, elas são conhecidas como feras e foram obrigadas a viverem exiladas na floresta, na pobreza, em cabanas, em barracas, em uma situação muito difícil, onde elas muitas das vezes não conseguem sobreviver. Mas o que a Lady Jane não fazia ideia ao se casar com o Guilford Dudley é que ele era um deles. Sim, gente, olha só que plot twist, né? Guilford Dudley também era um etiano e aqui nós temos uma diferença, porque os etianos, eles conseguem se transformar quando bem entendem, quando querem. Eles não são pegos de surpresas com essas transformações. O que acontece de forma completamente diferente com o Guilford, ele não consegue controlar essas transformações. Então, durante o dia, ele é um cavalo e à noite, ele é um humano. Daí você pode estar se perguntando, Tami, mas isso não fica muito ridículo? Porque isso me parece ser muito ridículo, né? Um homem que se transforma em cavalo durante o dia e aí nós temos a história real de uma rainha da Inglaterra que, apesar de ter sido rainha por nove dias, ainda assim foi uma rainha da Inglaterra. Não, gente, não fica nem um pouco ridículo. Tudo isso funciona perfeitamente em My Lady Jane. Se você já leu o livro, com certeza você entende muito bem o que eu estou dizendo. E se você já viu a série, você também entende muito bem o que eu estou dizendo. Mas se você ainda não viu e está aqui nesse vídeo para tentar entender se vale a pena ou não assistir My Lady Jane, fiquem cientes de que isso daqui funciona de uma forma muito boa. Interpretando Guilford Dudley, nós temos aqui o Edward Bloom, não? Lady Jane Grey é interpretada por Emily Barter. A Mary Tudor é interpretada pela Kate O'Flynn. A Elizabeth Tudor é interpretada pela Abby Heron. O Jordan Peters, ele é o intérprete do Rei Eduardo. E a Frances é interpretada brilhantemente pela Anna Chancellor. E nós também temos outros atores aqui que são impecáveis e que dão vida de uma forma brilhante a estes personagens. E se não bastasse todos esses atores que são muito bons, a série é bem diferente de uma série histórica, tá? Ainda que contenha vários fatores históricos. Porém, por todos esses elementos fantasiosos que são adicionados e toda essa narrativa do e se, né? E se a história da Lady Jane Grey fosse diferente? E se a história dela tivesse tomado um rumo diferente? Por todas essas questões, esses elementos e todas essas questões do e se, nós temos aqui uma pegada bem divertida, irreverente, atual, que faz toda a diferença na produção. E outra coisa que faz total diferença nessa produção é esse narrador que nós temos na história. Se você assistiu Jane the Virgin, é impossível você não fazer a comparação. É um narrador muito estilo à la Jane the Virgin. Esse narrador, ele deixa a trama muito mais divertida, mais descontraída e muito mais interessante também, porque ele tem algumas pontuações que são muito perspicazes e que te fazem prestar atenção, às vezes, em coisas que passariam desapercebidas aos seus olhos se não fossem essas pontuações do narrador. Então, a presença dele dá um total plus à série. E apesar de todo esse clima de conspiração, né, a todo momento, a série tem muitos momentos divertidos, tá? De alívio cômico, que são momentos excelentes. E o que também é excelente nessa produção. E não tem como negar, tá? Não tem como discutir. Você pode até questionar outras coisas, mas o que é inquestionável é a química dos protagonistas, tá? Emily Barter e Edward Blumel, eles têm uma química, gente, sensacional. Eles funcionam muito bem em tela juntos. Eles deram um show de atuação e tem aquela famosa química de milhões. Eles são daqueles casais que a gente não vê a hora de vê-los juntos, sabe? Que a gente fica torcendo a todo momento pra que eles fiquem juntos, pra que eles, de fato, se rendam a essa paixão toda. A gente fica torcendo por eles a todo instante. E é claro que eu não poderia deixar de destacar aqui neste vídeo as atuações magníficas da Kate O'Flynn, que também foi sensacional no papel de Mary Tudor. E também, gente, dessa pequena, mas que menina brilhante, que menina sensacional, é a Robin Betteridge. Gente, eu amei a atuação dela. Ela interpreta a Margaret, que é irmã da Lady Jane Grey. Então, logo, ela aparece muito nessa produção. Tem alguns acontecimentos ali que são fundamentais pro decorrer da trama. E ela faz parte, ela entrega muito bem ali o seu papel nesses momentos, que são momentos muito importantes. Eu amei a atuação dessa menina. Não conheci o trabalho dela, mas já estou encantada com ela. E falando desses acontecimentos, é importante salientar aqui também que em My Lady Jane nós temos muitas tramas secundárias também. Tramas secundárias que são muito bem desenvolvidas, são muito boas, envolventes, mas tramas que não tomam demais o tempo de tela ali do que realmente importa. Eu sinto que todo o tempo é dividido com muita sabedoria entre essas tramas, sem tirar o foco ali da trama principal. E eu gosto muito disso, porque tem algumas produções que elas se perdem muito em tramas secundárias, desenvolvem muito tramas secundárias, e às vezes esquecem ali da trama principal, ou às vezes acaba acontecendo também o oposto, né? Eles apresentam tramas secundárias, mas que são muito mal trabalhadas, e às vezes acabam deixando a desejar. E aqui não. Eu senti que tudo foi muito bem equilibrado, foi muito bem desenvolvido, e não nos tomou o tempo de tela do foco principal, que é o relacionamento da Lady Jane Grey com o Guilford Dudley, e também toda essa trama política, né? Todo esse jogo de poder. Os personagens, eles têm uma evolução bem legal ali no decorrer dos episódios, são muito bem desenvolvidos, e outra coisa que eu também preciso elogiar, claro, é a produção da série. Que produção nós temos aqui, gente? Uma produção muito bela, desde os figurinos, que são impecáveis, até os cenários externos, principalmente, que são deslumbrantes. Cada mínimo detalhe, gente, foi assim, muito bem elaborado. Toda essa produção faz jus a uma produção de época, e claro que eu também preciso elogiar a trilha sonora de My Lady Jane, que está, assim, gente, uma trilha sonora impecável. Essa trilha sonora, ela faz toda a diferença, dá aquele peso necessário para cada acontecimento, sabe? E também deixa a trama muito mais atual. Vocês vão perceber o algo ali nos primeiros minutos de My Lady Jane. E além de acompanhar essa trama política, sendo executada de forma trágica, mas também de uma forma muito divertida, nós acompanhamos aqui a história de amor desse casal principal, que também é muito bem desenvolvida. Como eu disse aqui para vocês, né? É daquelas que você não vê a hora de ter um final feliz. Mas será que esse final feliz realmente irá acontecer para Lady Jane e Guilford Dudley? Apesar da gente já saber o desfecho real da Lady Jane Grey, aqui nós temos a oportunidade de ver um desfecho completamente diferente, né? Já que nós estamos falando de uma fantasia. E ainda bem que nós temos essa licença poética, que permite aí essas três autoras, e não só as três autoras, mas também ao Prime Video, trazer um final diferente para a nossa Queen Jane. E inclusive, eu acho muito bacana pontuar isso aqui para vocês, que a Gemma Burgess e a Meredith Glynn, elas que são co-showrunners e produtoras executivas da série, elas garantiram que a trama se esforçou para manter a fidelidade com o livro que deu origem à série. Eu acho muito bacana esse respeito da série com a produção. Obviamente que um detalhe ou outro precisa ser modificado, não dá para seguir os livros em 100% do tempo, e a gente entende muito bem isso, mas eu gosto muito quando eles mantêm esse respeito à trama original, aos fãs que já leram a trama original, e tentam trazer o máximo de fidelidade para as telas. Eu achei isso sensacional, e eu achei muito bacana pontuar isso aqui para vocês, que eles tentaram ao máximo serem fiéis à produção original. Bom, e sobre uma segunda temporada, é super possível que nós tenhamos uma renovação aí muito em breve, principalmente porque nós não tivemos um final redondinho para a série de TV, coisa que no livro acontece. No livro nós temos um final bem redondinho, bem elaborado, bem fechadinho. Então, como isso não aconteceu na série, a série deixou uma porta aí aberta para uma segunda temporada de My Lady Jane, então é muito provável que em breve nós tenhamos sim essa renovação para a segunda temporada de My Lady Jane. Mas acredito que não iremos nos estender muito além disso, não. Acho que apenas mais uma segunda temporada, e quem sabe aí teremos sim a conclusão de My Lady Jane. Mas tudo pode acontecer. Então, dando aqui o meu veredito final para vocês, vale super a pena assistir My Lady Jane, vocês não vão se arrepender, vocês vão passar um tempo muito gostoso assistindo a produção, vão ficar com aquele gostinho de quero mais no finalzinho da temporada. É uma série gostosa, divertida, e com aquele romance que a gente adora. Você já assistiu My Lady Jane? Deixa aqui nos comentários se você já assistiu, se você já leu o livro, Se você ainda não assistiu, você pretende assistir, ou você prefere passar essa? Comenta aqui abaixo. Se você ficou curioso para conhecer a história de My Lady Jane do livro, eu vou deixar aqui abaixo no box de descrição, e também no primeiro comentário fixado, o livro para que você possa conhecer mais dessa história maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai devorar o livro assim, ó, em instantes, porque de fato é um livro muito bom, é muito leve, é muito gostoso de ler uma leitura daquelas que você precisa continuar lendo os capítulos, aí quando você se dá conta já chegou ao final. Então se você ficou curioso para conhecer mais de My Lady Jane no livro, eis o link aqui no box de descrição. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, estou ansiosa e curiosa também para saber a opinião de vocês sobre My Lady Jane, então vamos conversar bastante aqui nos comentários. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!